Olá meus amores, boa tarde, hoje é terça-feira, estou fazendo esse vídeo finalizando essa tela que foi começada ontem aí hoje ela secou, porque aqui no Rio de Janeiro está muito quente, sol né, e ela secou, ficou perfeita e eu acabei fazendo esses detalhes desses pássaros voando, sabe, como se fosse um sol, essa parte preta aqui com uma pedra e flores e o céu colorido, tá, essa é uma tela que eu terminei, desde já agradeço a todos, né, se inscreve no canal Luciene Monteiro Pinturas da Lu e até o próximo vídeo, se Deus quiser, está aí a nossa tela finalizada e com verniz, por isso que ela está, ó, com esse brilho, tá bom tchau, até o próximo vídeo